Depois da colisão, o Astra com placas de Sarandi capotou e parou as margens da pista. A S10 de Maringá ficou com a frente bastante destruída. De acordo com o condutor da caminhonete, o acidente aconteceu quando o Astra tentava atravessar a pista. Estava subindo a rodovia. E aí ela acabou cruzando. Ela cruzou a rodovia. Pancada feia, né? Um surto. Foi uma pancada muito forte, muito. Foi triste. A condutora do Astra foi a única vítima do acidente. Luísa Helena Martins Morales, de 42 anos, estava indo buscar o esposo no serviço. O acidente aconteceu em frente à empresa, na Avenida Sinclair Sambat, entre o Detran e a Avenida Carlos Correia Borges, na tarde desta terça-feira. A pancada entre os veículos foi bastante violenta. Luísa Helena ficou presa dentro do carro e foi socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Na verdade, ela estava encarcerada. Encarcerada, você entende que o veículo não permite a saída da pessoa do seu interior. Mas nenhuma parte da ferragem impede isso. Apenas não tem como sair do veículo. Apesar dos estragos, a senhora foi encaminhada com ferimentos leves ao hospital. Ela foi avaliada pelo médico intervencionista do SAMU, ainda no local do acidente. Ela encontra-se bem. Está consciente. Aparentemente não tem nenhuma fratura, mas foi para o hospital para ser verificada. O trânsito no local ficou lento por vários minutos e o acidente foi registrado pela Polícia Militar de Maringá.